Oi, galera! Sou eu, Marina Thais, pro Grey Style, um programa de moda que vai te mostrar tudo do mercado fashion de uma maneira nova e divertida. Bom, meninas, hoje eu vou falar de como misturar estampas. E eu escolhi a bolinha, que eu acho que é super fácil essa mistura. Pra não ter erro, as bolinhas são do mesmo tamanho. E eu só brinquei com as cores, o branco e o preto. E eu gosto muito de bolinha, por quê? Eu acho que dá um tom de feminilidade, traz um charme, e tem esse ar meio retro, vintage, que vocês sabem que eu adoro. Aliás, vou contar a historinha de como surgiu a bolinha. Tem várias, tem várias, mas a que eu mais gosto é que foi o Walt Disney que criou. Em 1929, quando ele criou a Minnie, ele tava procurando um jeito de fazer a roupinha dela, ele tava cansado dos xadrez, das listras, então ele fez um vestido de bolinha pra ficar inovador e diferente. Fofinho, né? Eu gostei dessa história. Bom, então inspirado na Minnie, eu escolhi esse look. É um shortinho bem leve, preto com bolinhas brancas, e uma camisa branca com bolinha preta. Como ficou só no tom branco e preto, deu pra abusar bastante de cores com acessórios, que foi um blazer amarelo, mas você pode escolher a cor que você gostar. Pode ser um vermelho, um azul, um neon, aí vai de acordo com o seu estilo. Fica à vontade. Mas como o amarelo, ou qualquer cor que você escolher, já tem que ser o foco, eu deixei neutro na bolsa. Essa é uma bolsa da Chanel. E também o preto no sapato. Essa é uma plataforma da Melissa, que dá um tom mais moderno, não deixa uma menina muito comportadinha, que eu não sou assim. Então ele deixa um look mais forte. E pra fechar o look, um óculos de madeira. Esse daqui é o tom mesmo da madeira, ele é amarelo. Essa marca é a Notiluke, é bem legal aí do Brasil. E eu acho que fechou o look de uma forma super divertida. Gostaram? Espero que sim. Então, sai do quadrado, gente. Abusa da bolinha, divide o look com a gente. Entra no site greytv.com.br e segue a gente. Nosso Insta, Grey TV Oficial e Snap Grey TV. Um beijo com estilo e até a próxima. I know that you can't milk a cow, but Mickey makes me laugh and howl, and I want Mickey now. So where's that Mickey Mouse? That flicky, wacky, wicky, Bolshevicky, Mickey Mouse. Bo... Boa... 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 Boa...